Então você quer dizer que, Tami, uma gravidez tem 10 meses? Tem. Passar-se assim, ó, sabe? Essa sensaçãozinha que você tem, assim. Eu comecei a sentir praticamente todos os dias de contração de treinamento. Eram os hormônios mesmo, sabe? Então eu não me sentia produtiva. Minha barriga de grávida, minha bebezinha. Oi, gurias! Tudo bem? Como é que vocês estão? Hoje estamos aqui pra mais um vídeo do Diário da Gestação, que eu sei que vocês amam. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre o quinto mês de gravidez, gente. Sim, quinto mês. Como assim? Na verdade, pra ser bem sincera, quando a gente engravida, a gente não conta mais a gravidez em meses. Porque uma gravidez, ela pode durar até 42 semanas. E 42 semanas nunca vai caber dentro de 9 meses, que tem 36 semanas, né? Então você quer dizer que, Tami, uma gravidez tem 10 meses? Tem. Lutem com essa informação! Tem. Então por isso que a gente passa a contar a gravidez em semanas e não em meses. Porque dentro de uma semana pra outra acontecem tantas coisas. Então quando você vai marcar um exame, fazer alguma coisa assim, Ah, e com quanto tempo eu preciso fazer o exame de morfológica? Ah, não é com 3 meses, é com 12 semanas, entenderam? Então é mais ou menos assim. Por isso que não consigo falar pra vocês, ah, eu estou de exatos 5 meses. Então o Diário de Gravidez dessa vez vai ser mais ou menos, né, do meu quinto mês. Mas são das semanas 17, 18, 19 e 20. Que são essas 4 semanas. Essas 20 semanas, né? Aí você divide 20 semanas por 4, porque geralmente um mês tem 4 semanas. Aí dá 5 meses. É mais ou menos essa conta que a gente faz, mas não tem muita regra aí não, tá, gente? O importante é o quê? Que as semanas estão evoluindo, estamos na metade da gestação. 20 semanas a gente considera metade, porque geralmente o bebê ele nasce de 39 até 41 semanas. Então a metade de 39, né, entre 39 e 41 é o quê? 40. Então a gente considera uma gravidez, 40 semanas é o tempo de uma gravidez, que são 10 meses, sim. Na verdade alguns meses tem 5 semanas, e aí a gente já entra em todos esses detalhes que não vem ao caso agora. Então, gente, vamos lá. Vou começar falando pra vocês dos meus sentimentos, do que que aconteceu, do que que mudou, parari, parará, parará. Beleza? Bora lá. Com 17 semanas, gente, eu recém tinha sentido a Cecília mexer, né? Eu senti ela mexer com 16 semanas e 3 dias, então eu ainda estava o quê? Eufórica, querendo saber da minha filha mexer. E aí eu comecei a sempre sentir a Cecília mexer à noite, então geralmente assim, umas 10 horas, 11 horas, quando eu deito na cama, fico mais relaxada, mais de boa, a Cecília começa a fazer piruetagem na minha barriga e eu sinto. É muito isso aqui, ó. Pega seu dedo, pra quem não tá grávida, não sabe que é um bebê mexendo, é como se ela passasse assim, ó, sabe? Essa sensaçãozinha que você tem, assim, de você sentir o seu dedo passando, assim, não é dor, não é nada, mas você sente um movimento ali, que não são gases. Cecília mexe à noite, até eu falei, amor, se essa menina for noturna igual a mãe dela, nós estamos no sal, porque eu sempre gostei da madrugada. Eu sou muito mais produtiva à noite, eu, por mim, eu viro à noite trabalhando, mas não me peça pra trabalhar de manhã. Então, assim, eu sou bem noturna, eu falei, Jesus, que essa criança durma de noite, pelo amor de Deus. Brincadeira, gente, não tem muito a ver esse negócio, né, de, ah, eu nem mexe à noite, quer dizer que à noite ele está sempre acordado. Não, a gente se mexe dormindo, né, o bebê também se mexe dormindo na barriga. Mas foi um fato interessante que eu notei nessas 17 semanas de que a Cecília sempre mexe à noite. E aí o Bruno tentou colocar a mão na minha barriga pra ver se ele já tava, né, conseguia sentir ela mexer, e não, gente. Infelizmente, não consegue sentir ainda. Só eu sinto por dentro, assim, eu sinto no meu útero mesmo essa movimentação, mas não aparece a barriga, não mexe nada por fora ainda. E outra coisa, gente, que, assim, nossa, fiquei muito feliz é que, sim, o meu cabelo definitivamente é outro. Eu consegui ficar seis dias sem lavar o cabelo, gente, vocês sabem o que é isso? Pra quem tinha que lavar o cabelo quase todos os dias, isso é muita coisa. É, e eu só lavei porque daí eu criei vergonha na cara, né, falei, não, pelo amor de Deus, quase uma semana sem lavar cabelo, mas não tava sujo, não tava oleoso, não tava nada, graças a Deus. Então, assim, o meu cabelo é outro, literalmente. Inclusive, nem sei quando foi a última vez que eu lavei o cabelo, acho que já faz uns quatro dias eu vou lavar hoje, mas nem tá oleoso, ó, gente, tá bem de boa. Aqui, ó, quando meu cabelo fica oleoso, ele fica aquela coisa grudenta, sabe? Quando o cabelo parece que tá molhado de tão oleoso. E olha como não, tá super soltinha a minha franzinha. Então, gente, meu cabelo é outro, graças a Deus, zero oleosidade. Frize tem bastante, como vocês podem perceber, eu não paro de passar a mão pra tentar ajeitar essa orelha aqui que ficou. Mas oleosidade, meu cabelo é outro. Então, de 17 semanas, essas foram as coisas, assim, que eu mais notei diferença. Na semana 18, gente, eu comecei a sentir contração de treinamento, porque antes eu só sentia a Cecília mexer, né, uns movimentos muito loucos. Só que aí eu comecei a sentir uma pressão. Imagina que alguém pega seu braço e aperta. Tipo assim, aperta, aperta, aperta e solta. Aperta, aperta, aperta e solta. Não dói, mas dá uma pressão, sabe? E aí eu colocava a mão, assim, na minha barriga, bem embaixo, porque a Cecília tá quase saindo, a menina tá lá embaixo, quase na porta. Eu sou muito longe de linha, né, então o doutor falou que é normal que o meu útero ainda esteja baixo, né, porque eu sou muito comprida. Então, quando ele foi fazer o exame pra tentar ouvir o coração, a menina tava lá no meu pé, quase. Então, quando eu coloco a mão no meu útero, assim, na minha barriga, bem embaixo, bem onde fica a calcinha mesmo, nossa, minha barriga fica dura, 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 sabe? E aí eu pensei, gente, será que isso já é uma contração de treinamento? E aí eu vi que sim, que é possível já, mulheres muito magras, né, eu sempre fui muito magrela, então é possível mulheres muito magras sentirem a contração de treinamento a partir de 17, 18 semanas. E foi o que aconteceu comigo, eu comecei a sentir com 18 semanas, então eu sinto, assim, realmente o meu útero dá uma contraída, uma apertada e solta. Não dói, não é nada, é absolutamente normal, né, já chama contração de treinamento, o útero tá treinando pra o que ele vai ter que fazer lá em novembro, né, que é contrair muito, porque a cada contração é mais dilatação, e quanto mais dilatação, mais rápido a Cecília sai daqui dos dentro, que, né, alguma hora, de algum jeito, ela vai ter que sair. Então, o corpo, ele é uma máquina perfeita, ele já vai treinando esse trabalho que ele vai ter que fazer lá na frente. Aí a gente fez o curso de gestante do Instituto Elite, que é o instituto que eu tô fazendo o meu pré-natal, a gente fez o curso de gestante, foi um sábado, assim, o dia todinho de curso de gestante, foi muito legal, foi aquele dia que eu ganhei a pintura de barriga, que eu vou deixar a foto pra vocês aqui, e foi muito incrível aquele dia. O meu cabelo continua sem oleosidade nenhuma, nenhuma, gente, nenhuma, maravilhoso, maravilhoso. Na semana 18, o papai viajou pra Porto Alegre a trabalho, né, então o Bruno viajou a trabalho, eu ia ficar sozinha, mas eu não fiquei sozinha, graças à vovó Vera, que é a esposa do meu pai, ela veio ficar comigo, fiquei muito feliz, muito feliz mesmo, porque foi muito gostoso, ela fez um monte de comida gostosa pra mim, pra Cecília, um escondidinho, gente, de carne moída com batata. Oh, Deus, sério. E aí a gente ficou uma semana juntas, foi muito gostoso, conversamos um monte, uma semana bem de menininhas, assim, fomos no shopping, inclusive comprei quatro calças novas, porque eu não tava conseguindo usar mais nenhuma calça que eu tinha, então fomos no shopping comprar roupinhas, pra mamãe, né, pra Cecília, compramos duas coisas no shopping só, mas foi muito bom a Vera estar aqui com a gente, né, foi muito gostoso, uma companhia incrível, já convoquei ela pra vir passar uns dias no puerpério também, porque ela será muito útil aqui. Falei, vovó, o meu pai não pode ficar muito tempo, né, meu pai vem ficar menos tempo, mas falei, vovó, você vem ficar 40 dias. Ela, não, não posso. Falei, olha, que pena, porque eu gostaria. Aí eu anotei, né, que eu comprei quatro calças novas pra usar na gestação, com elástico na cintura, uma delas eu tô usando agora, já vou mostrar pra vocês a minha calça, e eu comprei todas com elástico na cintura pra eu poder usar, né, por mais tempo, porque as calças que eu tinha de botão, calça jeans, não tá mais dando não, hein, gente? Não tá mais dando. Então isso foi de 18 semanas, graças a Deus, assim, a parte emocional, a parte enjôos, essas coisas assim, o intestino, tá tudo lindo, tá, gente? O que eu não falo é porque tá tudo normal, então eu só anoto as coisas que eu noto diferença. Então, assim, se eu não anotei que eu tava gripada, ou que eu passei mal, ou que eu fiz isso ou aquilo, é porque não aconteceu nada, não, tá tudo certo, tá bom? Eu só anoto as coisas diferentes que acontecem naquela semana. Na semana 19 foi a semana de consulta com o obstetra, e a gente já teria consultado na semana 18, inclusive eu queria que a Vera tivesse ido comigo, mas muitas mamães entraram em trabalho de parto na semana que eu tava de semana 18, e aí foi adiada a nossa consulta pra próxima semana, na semana 19, e aí a gente foi pro médico, que inclusive eu gravei vlog aqui pra vocês, e eu morri de rir, porque o doutor Fernando olhou a ultrassom da Cecília, e ele falou, meu Deus, que menina pepecuda! Claro que com um super bom humor, né, gente? Óbvio, com um super bom humor, mas ele falou, essa ultrassom não me dá nem dúvida de que isso daqui é uma menina. Ele falou, aí ele mostrou o labiozinho, assim, da pepeca dela, sabe? E eu falei, isso aqui não é um piu-piu, não? Ele falou, não, isso aqui são os labiozinhos dela, é uma menina, pode ter certeza, não sei o quê. Então foi muito engraçado, assim, porque geralmente fazem essa piada mais quando é menino, né? Nossa, que piu-piuzão, não sei o quê, vai pegar todas e tal. E aí eu achei uma graça quando ele falou que não era pra gente ter dúvida de que a Cecília era menina mesmo, não era pra gente ficar com dúvida achando que podia mudar e ser menino, não. As contrações de treinamentos continuam, só que de forma mais intensa, então assim, antes eu sentia uma vez ou outra e a partir da semana 19 eu comecei a sentir praticamente todos os dias de contração de treinamento. Então todos os dias, em algum momento, eu sinto meu útero contrair, ficar bem duro e relaxar, sabe? Sei que é normal, como eu falei, né? Inclusive comentei com o médico, eu falei, médico, tudo certo, né? Você realmente é contração de treinamento? Ele falou sim, Tami, é contração de treinamento, tá tudo certo, você é magra, por isso que você sente muito fácil isso, né? O teu útero, ele não tem uma camada de gordura, então você consegue sentir isso muito fácil. E eu engordei 2 quilos, gente. Não sei se eu fiquei triste ou eu fiquei alegre, porque o primeiro trimestre eu passei ilesa, né? Não engravidei, não engordei nada. Mas, não quero engordar 2 por mês aí, porque eu já falei com vocês que no final é o que o bicho pega. Eu já consigo identificar quando a Cecília mexe e quando o útero contrai, porque ali na semana 18, às vezes eu ficava em dúvida se era a Cecília mexendo, se era contração de treinamento, eu ficava naquela dúvida. Na semana 19, não, eu já sabia quando era contração e quando a Cecília estava mexendo, porque são coisas bem diferentes entre elas, né? Outra coisa que eu percebi também é que eu estou mais peludinha na barriga, né? Os meus pelinhos da barriga cresceram assim e aí até o Bruno falou nossa, o pelinho da barriga dela cresceu, né? Falou para o doutor e o doutor falou pois vai crescer mais ainda. Se preparem por conta dos hormônios. O cabelo fica bom, cresce, a unha fica boa, cresce, mas os pelos também, gente. Então, minha fia, se prepara, tá? Porque aí começa a crescer pelo onde você nem tinha pelo. No meu caso, era na barriga. Minha barriga era lisinha, não tinha nada de pelinho. Tá começando a ficar peluda. Ele falou que eu posso tirar, se eu quiser, se eu achar que eu preciso, eu posso tirar os pelinhos com gilete ou com cera, mas que eu não posso usar aqueles cremes que cai o pelo, sabe? Que você passa o creminho assim e cai o pelo, eu não posso usar. E, obviamente, não posso fazer foto depilação. E aí, a partir da semana 19, que já é praticamente a metade da gestação, eu já posso tomar chá de frutas e alguns chás de ervas, porque antes eu não podia, tá? Eu não tava tomando nenhum tipo de chá, já falei com isso com vocês também. Então, eu não tava podendo tomar chá de nada, só se fosse de frutas. E agora, com 20 semanas, ele já liberou, mas só se for natural, nada de saquinho de mercado, gente. Então, só, por exemplo, erva cidreira, camomila, erva doce, essas coisas eu posso tomar, mas só se for, tipo, a florzinha mesmo da camomila ou o mato da erva cidreira. Nada de saquinho de mercado, tudo natural. Chá de laranja, eu posso fazer com a casca de laranja. Chá de maçã, eu posso fazer com maçã desidratada. De abacaxi, né? Dá de fazer com a casca do abacaxi também. Então, tudo natural. Mas também, pra mim, já é um grande avanço, porque eu já não tô tomando café, né? Eu decidi cortar a cafeína da minha gravidez. Então, eu não tô tomando café. E aí, não tá tomando chá, acaba que não sobrava muita opção pra eu tomar de café da manhã. Então, o chá tem me salvado. Então, essas aqui são as novidades da semana 19, né? Décima nona. E agora entramos, gente, pra semana 20. E desde já, eu preciso avisar vocês que a semana 20, ela foi, pra mim, emocionalmente, a semana mais difícil de toda a gravidez. Até agora. E pra falar bem a verdade, agora eu estou com 21 semanas, né? Eu fiz 21 semanas na segunda. Hoje é terça. Então, ontem eu fiz 21 semanas. E ontem eu melhorei um pouco, assim. Mas, emocionalmente, pra mim, a semana 20 foi uma montanha russa. Sabe? Já começo falando pra vocês, porque, de longe, foi a maior mudança que eu vi na semana pra mim. Sabe aqueles dias em que você tá baixo astral, que você não tá legal, que você tá triste, que você... Ai, tá desanimada com a vida, aí você vai dormir, você pensa, poxa, hoje foi um dia ruim, mas amanhã vai ser um dia bom. E aí, no outro dia, era um dia ruim de novo, e no outro dia, era um dia ruim de novo. Só que não era por um motivo específico. Eu não tinha um motivo pra estar triste ou estar baixo astral, assim. Eram os hormônios mesmo, sabe? Então, eu não me sentia produtiva. Eu me cobrava com coisas que talvez eu não devesse me cobrar. Então, foram uma série de coisas que aconteceram, assim. E outra, tem uma vida acontecendo fora da internet. Tem uma vida acontecendo que vocês não conhecem, que a gente não expõe. Então, a gente também tem problemas, a gente também tem expectativas frustradas, a gente também espera uma coisa e acontece outra. Então, não é coisas que eu viria aqui na internet pra ficar expondo, né? Ninguém gosta de ficar expondo suas vulnerabilidades, ninguém gosta de ficar expondo seus problemas aqui. Então, eu também não gostaria disso. Mas, jogando a real mesmo, assim, pra vocês entenderem que por trás do YouTube, por trás do Instagram, das fotos bonitas do feed, né? Tem uma mãe aqui que está fabricando um corpinho, está fabricando uma pessoinha nova. E isso exige muito emocionalmente da gente também, né? Então, a semana 20 inteira, pra mim, foi muito difícil, sabe? Eu chorava quase todos os dias. Eu não sabia exatamente um porquê que eu tava chorando. Eu começava a desenterrar coisa na minha cabeça de 1800, que não fazia sentido nenhum. Eu fazia algumas coisas, tipo assim, eu tava muito nervosa, muito irritada, como se eu tivesse o tempo todo na TPM. E isso era o que eu me sentia. Eu tava sem paciência pra nada, sabe? Às vezes, eu até era, tipo, grossa com o Bruno, sem necessidade, né? Eu, às vezes, brigava com a Pérola, com o Canela, assim, de... Para! Não faz isso! E não tinha motivo, eu não sou assim. Então, nossa, de longe, a 20ª semana, pra mim, foi a mais difícil emocionalmente. Aí, ontem, eu conversei, né, com duas amigas, e uma delas, inclusive, falou, Ah, Tami, se você achar que deve, procura uma psicóloga, né? Fazer um acompanhamento psicológico e tal. E eu acho que isso é muito válido, sim. São muitas coisas que acontecem no nosso dia a dia. São muitas coisas que a gente tem que dar conta. Na minha vida, são muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo, sabe? São muitas mudanças, muitas coisas acontecendo junto. Eu tô longe da família, inclusive, mostrei pra vocês no vlog da semana passada que eu tava chorando porque eu tô longe da família e isso me pesa demais, às vezes. É só eu e o Bruno, e o Bruno e eu aqui. A gente praticamente não tem ninguém pra contar, sabe? De família, de melhor amigo, sabe? Então, assim, isso pesa. É muito difícil pra gente isso. E eu mostrei pra vocês no vlog como eu tava sensível, como eu tava vulnerável. Então, muitas coisas foram acumulando. Então, fora toda a parte emocional do rolê, que aí ontem eu conversei com uma amiga, né? E aí ela me indicou procurar uma psicóloga. Por enquanto, eu acho que ainda não é o caso, porque aí eu conversei com uma outra amiga, que no caso é minha prima, que esteve grávida, né? E ela falou, Tami, é normal, fica tranquila, são os hormônios da gravidez, tá tudo normal, você ainda vai ficar bem e mal mais umas 40 vezes até a Cecília nascer. O puerpério tende a ser um pouco pior. Então, assim, não se cobra, tá tudo certo, cuida de você, acolhe o que você está sentindo, né? E cada dia é um dia, né? Pode ser que a tua semana realmente não tenha sido tão boa, mas a próxima será. E tá tudo normal, faz parte. Você está, né, fabricando uma pessoinha. Por mais que por fora a gente, às vezes, não veja, isso era uma cobrança que eu tinha minha. Eu falava, poxa, eu tô, né, tranquila, eu não tenho dor, eu não tenho enjoo, eu não tenho cansaço, eu não tenho nada. Por que que eu não quero fazer as coisas? Por que que eu tô triste? Por que que... Por que que eu não tô desenvolvendo como eu gostaria de desenvolver? E aí eu acabo me comparando com outras pessoas que talvez viveram uma gravidez de uma forma diferente, ou que mostram na internet que vivem de uma forma diferente, a gente acaba se comparando. Então, assim, a comparação é o ladrão da felicidade, gente. A comparação é o ladrão da felicidade, não se compare com ninguém. Então, esse foi um aprendizado que eu tirei, assim, nessa semana, sabe? De que eu não vou ficar me cobrando, eu não vou ficar me comparando, eu vou cuidar de mim, vou acolher o que eu estou sentindo. E, assim, de ontem pra hoje, parece que eu virei a página, sabe? Quando eu entendi que realmente tá tudo normal, que faz parte e tudo isso que eu tô fazendo, como eu falei, por fora, parece que não tô fazendo nada, mas por dentro eu tô, né, fazendo, desenhando uma orelhinha. Olha aqui, ó, como é difícil desenhar uma orelha, gente, ói. Olha aqui, cheio de dobra, entendeu? Então, assim, eu tô desenhando uma orelhinha, isso dá trabalho, gente. Ó, ó, as mãozinhas, fazer a unha, fazer as dobrinhas, assim, ó. Dá trabalho, gente. E isso exige de nós, mulheres, um esforço, né? Então, por mais que a gente não veja por fora, por dentro, tem um turbilhão de coisas acontecendo. E aí, quando a minha prima ontem falou, amiga, descansa o coração, acolhe o que você tá sentindo, que tá tudo bem, tá tudo normal, parece que eu tirei um peso das minhas costas, parece que eu falei, tá bom, então, realmente, não preciso estar bem o tempo todo, e ótimo, né? Então, eu queria compartilhar com vocês isso, porque foi muito bom pra mim, ouvir isso dela. Mais marcos da semana 20, né? A minha barriga, ela já realmente é uma barriga de grávida, ela não é mais uma barriga de uma gordinha, ou de alguém que tá estufada, ou de alguém que não vai no banheiro há muito tempo. Ela já é uma barriguinha de grávida mesmo, vou mostrar pra vocês daqui a pouquinho, só que ela tá até marcada, porque eu tô com uma calça de elástico por cima. Senti que a minha fome deu uma diminuída, comparado a antes, que eu tinha aquela fome desesperada, que eu tinha vontade de chorar de fome, deu uma diminuída, minha fome tá normal, já não tenho sentido aquele desespero, tá bem tranquilo. Eu estou comendo muito mais no almoço, assim, e sempre foi uma refeição que eu comi muito pouco, então, eu tô comendo bem, assim, no almoço, então, por exemplo, até, geralmente eu comia uma panqueca só, agora eu tô comendo uma e meia, por exemplo, então, assim, eu sempre sobrava comida no prato, porque eu não conseguia comer tudo, e agora eu tô comendo tudo, então, assim, eu sinto que eu tô com menos fome, daquela fome desesperada que me dava, mas eu estou me alimentando melhor, assim, isso, fiquei feliz. Outra coisa que já estou preparando todos os mesversários da Cecília, eu não ia fazer mesversário, já tinha tirado da cabeça, mas aí, minhas amigas, né, gente, essa vida de quem tem amiga, fica, ai, amiga, faça, senão você vai se arrepender, faça, nem que seja só pra tirar foto, faça, porque você vai ver que ela merece, não sei o que, eu falei, quer saber, vou fazer, então, sim, já estou preparando todos os mesversários da Cecília, já tenho todos os temas escolhidos, gente, a louca, né, depois, eu não quero sofrer, de ansiedade, né, a menina nem nasceu, eu já preparei os mesversários do ano inteiro, anotei que foi uma semana que eu passei bem baixo astral, desanimada e bem sensível sentimentalmente, mas que depois que eu entendi que faz parte do processo é normal, tá tudo lindo, e eu vi a Cecília, ah, então, aí uma coisa que eu anotei, acho que foi sábado, que era dia 25, gente, eu, sábado não, domingo de manhã, eu estava conversando com a Cecília, e esse final de semana ela mexeu muito, 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 mexeu, 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 e aí eu, oi filha, mexe pra mamãe e tal, e aí ela deu um super soco, chute, cotovelada, cabeçada, bundada, não sei o que ela deu, mas eu vi, tipo assim, a barriga fazendo, tipo, só um, um, um levantar, uma levantadinha assim, só que eu não consegui filmar, e depois ela não fez mais, então, não sei se foi coisa na minha cabeça, se foi uma impressão minha, mas a impressão que eu tive, é que deu pra ver a Cecília chutando pela primeira vez, por fora da barriga, com 20 semanas, tá? Mas também foi uma vez só, foi super rapidinho, e eu não senti mais, é, isso de novo, então nem tô colocando muita nóia na cabeça, porque talvez ainda é cedo mesmo, e quem sabe eu sinta ela melhor na semana que vem, quando ela já tiver maiorzinha. Então gente, deixa eu até colocar meu celular aqui, pra mostrar a barriga pra vocês, isso foi o que aconteceu no meu quinto mês, né, na semana 17 a 20, é, abrindo meu coração real pra vocês aqui, quero saber da experiência de vocês, como é que foi o teu quinto mês de gestação, e vou mostrar a barriga, que eu sei que é o que vocês querem ver. Então gente, essa aqui inclusive é uma calça que eu comprei, ó, que tem elástico aqui, e, cadê a minha neném, gente? Agora realmente é uma barriga de grávida, já, minha barriga de grávida, minha bebezinha, não é mais uma barriga de quem tá só gordinha, já tem até as entradas aqui, gente, olha isso, a mais exibida com esse barrigão aqui, de cinco meses, né, olha isso, linda da mamãe. E é isso, amores, ui, coloquei a cadeira lá atrás. Espero que tenham gostado do vídeo, abri meu coração pra vocês, se inscreva no canal, ative o sininho, e me siga lá no Insta, que eu tô sempre compartilhando meu dia a dia por lá também. Um super beijo, Deus abençoe vocês, e até o próximo vídeo. Tchau! You said you love for me something brand new You said this is something you...